...que está na Arena Pantanal para tentar desafiar esta seleção do Brasil. ...e o Rodrigo a jogar um pouco mais a partir da faixa. ...equipa da Venezuela, atenção, que é um treinador que está da formação da Venezuela já ao Brasil, já o dissemos, Fernando Pinato do Número. ...que são apurados, seis diretamente, mais um que fala... ...Mato Grosso, e para já é Canarinha a jogar junto ao lateral, em recuperação... ...ir para o primeiro, já vamos ao pormenor, bola na área, o cruzamento e vai dar lançamento, não é o canto, é lançamento lateral para os cretes. E é mesmo o Zórico, no Fluminense. Vinícius, atenção ao Brasil, pontapé... ...e ao desvio, ao desvio do Guardião a Romo, é pontapé de canto para a... ...futebol venezuelano, mas a Venezuela, recordo, já esteve numa final no campeonato... ...como rincón, com o próprio Zórico, que depois pode complementar-se com os jogadores que estão a aparecer. Eu diria que é uma seleção... ...Venezuela a jogar no meio-campo canarinho, o Venezuela já se... E lá vem o Brasil, no talento do Rodrigo, tem tiro, chega no Danilo, é pressão brasileira, o cruzamento forte demais na segunda trave. Romero, para frente, rincón, Herrera, tem cruzamento, Córdoba, de novo Herrera, vai... ...Neymar, tem o Casimiro, opa, que isso, Neymar, que isso, falta, falta de rincón... ...gol, gastou o Neymar em habilidade pura, talento... ...olha o espaço que tem o Neymar, Neymar bateu para o gol... ...tem a bola pelo alto, o Neymar faz o levantamento, o Richardson vai chegando, sumiu para fazer o corte... ...Pegando o Gabriel Magalhães para fazer o corte, a bola fica de novo na direita, Matiz... O Rodrigo jogando pela direita, com o Vini Júnior hoje pela esquerda, isso muda um pouco, o Sport TV, o Sport TV bombando em todo o Brasil... ...Neymar, e aí o Erick parou de jogar, falei, não, vou cuidar da carreira do meu filho... ...Darvin Maquis, tem o escanteio cobrado, corte de cabeça, a marcação recorreu, que beleza de bola, chegou na boa, chegou o Brasil, Neymar pediu o cruzamento... ...tá tocando mais, eu estou dando alguns números, para você ter um... ...e na seleção tem o próprio Tite também, com o Tite no corpo, zero Brasil, zero Venezuela, Richardson sentiu... ...como Bruno Guimarães, Vini, marcação forte aqui, o Maquis, vai lá comigo, está valendo... ...Neymar, com a marcação do Rincol, Neymar, cai, na ultrapassagem, bola para o Richardson no pivô, tenta o giro, Richardson na trombada... ...acaba perdendo a bola para o Osório... ...e Richardson foi personagem na semana, admirou o jogo aéreo, zero a zero, cruzamento na pequena área, o toque de cabeça, olha só para o Marquinhos, não chegou... ...bom toque no meio, Rodrigo, brigando, penetrando, Neymar, de calcanhar, Vinícius se atrapalhou com a bola... ...por enquanto, zero a zero, Neymar caprichou no cruzamento, bola veio fechada... ...é um jogo de paciência, Bruno no cruzamento, doela zero, bola raspada de cabeça na direção de Sousa... ...interessante, por enquanto, zero a zero, cruzamento na segunda trave, olha a bola para o Rincol... ...tá na hora do gol do Brasil, a torcida vem com o Brasil, bola para o Richardson, falando nele... ...Danilo, Casimiro, tem cruzamento, a tentativa na primeira trave, acima do Herrera... ...de novo o Bruno, tenta o drible... ...deus 18 naquela finalização do Rodrigo... Neymar adiantou, perdeu... ...como se lançou até aqui com o Danilo e com o Arano, né, acho que agora inverte um pouco mais o lado... ...Bruno Guimarães, tem cruzamento na direção do Richarlison... ...Sousa batendo a porta para a Venezuela, Richarlison tira de cabeça, olha o espaço que encontra a Venezuela nesse ataque... ...chute de longe, é, Derson não dá rebote... ...não rola não... ...fui otimista... ...a gente vê aqui a manutenção do mesmo time, acreditando que o time vai... ...já no início do segundo tempo... ...duas substituições na equipe da Venezuela... ...Savarino, velho conhecido do... ...Bruno Guimarães, Richarlison no pivô para a direita... ...Savarino, o cruzamento no peito... ...Gabriel Magalhães, Brasil vem de duas vitórias, venceu Bolívia e Peru... ...Longa na frente, tentativa com o Rondon... ...Ihan Couto fora, andando mais um escanteio para o Brasil... ...Nemar na primeira atleta... ...Marquinhos não chocou... ...GOOOOOOOL... ...É do Brasil... ...Gabriel Magalhães... ...É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta... ...É da beleza de bola, não vem para o Bruno... ...O Ihan na boa, lá vem o Brasil querendo o segundo... ...O toque é para o Neymar... ...Subiu... ...Deu aquela chapada, a bola veio... ...Bola pedia, Neymar, me chuta... ...Vinícius faz o toque, é para o Neymar... ...Adiantou, dividiu, perdeu... ...para esse passe, que poderia ter sido uma assistência... ...ele ficou muito satisfeito com a jogada do lateral direito... ...Sousa, Sousa é um canhotinho habilidoso... ...Falta do Richarlison, amarelo para Richarlison... ...O corpo protegeu... ...Vinícius passou da linha da bola... ...Nemar na esquerda, é para o Macum... ...Tentativa de cruzamento, para na cabeça do Sousa... ...Ele não conseguiu cruzir, até porque a bola não chegou... ...Jesus acreditou, ela pegou na bandeirinha e seguiu em jogo... ...A Rana bateu para o gol, a bola desviou... ...Dou uma entortada, clariou o lance... ...Beleza de bola, Bruno Guimarães... ...Nemar de primeira... ...para no peito do Gonzalez... ...Soteldo na cobrança do escanteio... ...Toque de cabeça, no cantinho, que ponto... ...50 jogos, Roberto Carlos, 132... ...Foi puxado... ...Vem para a entrada da grande área do Neymar... ...Faz o toque, a bola ficou longa para o Vini... ...Ficou longa para o Vini, tem espaço... ...A devolução, Rodrigo, faz Rodrigo... ...Na rede pelo lado de fora... Rodrigo chutando para fora... ...Aranã... ...Aranã... ...Nemar... ...Com a marcação do Cáceres... ...puxa por mais minutos em campo... ...Tentativa do Brasil, a devolução... ...Lá vem Neymar... ...Nemar esperou... ...Consegue o cruzamento para ninguém... ...Na tabela ali com o Gabriel Jesus... ...Já vim... ...Gabriel tabelou para o adversário... ...Faz o toque... ...Errou de novo para o Vini... ...Bola... ...Casimiro para dentro... ...Neymar... ...Olha a sobra... ...Vinicius bateu... ...Gooooool... ...É... ...Do Brasil... ...E subiu a bandeira... ...Aqui para cima do Ian... ...Soteudo na linha de fundo... ...Travado pelo Ian Couto... ...Casimiro de primeira... ...Gabriel Jesus não deu... ...Encara a marcação dupla... ...Tem cruzamento para ninguém... ...Pra ninguém... ...Salvarino... ...Bom desarme do Gerson... ...Levantou a cabeça... ...Tem cruzamento... ...Belo... ...Gooooool... ...É... ...Da Venezuela... ...Belo...